Mãe! Abra! Abra, meu filho! Abra! Rasgue ele! Abra! Ajuda, filho, ele vai conseguir não. Abra, papai! Aqui, olha, 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 olha o pilulito, olha, olha o pilulito, olha, 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 olha. Olha, 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 olha É o carro de papai! Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha Olha aqui Feliz dia da criança, pai E meu filho, gostou? Olha aqui Olha 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 Tá vendo? Ei Olha 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 Vamos lá.